Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um jogo que é muito, muito, muito da hora Que eu trouxe pro canal recentemente, que é um Fortnite, tá certo? Um jogo estilo PUBG, só que é de graça e ele aí é cartunizado e, mano, esse jogo é muito bom, tá? O jogo é bom pra caramba e se você quiser baixar o jogo, o link tá na descrição, beleza? É de graça, só clicar e baixar, tá? E dessa vez, velho, eu não vou jogar sozinho, tô aqui com o Rafael e o Biel, tudo bom, galera? Então vamos lá, galera, agora começa o jogo, vamos, Rafael, vamos, Biel Ô, bora cair em Presta Antiparque, vamos que vamos A ideia é ir direto pro combate, tá ligado? Porque existem dois tipos de pessoas A presa e o caçador, e a gente é o que, ô, Rafael? Fala pra galera A gente, o Rafa não quer falar, tá? Mas a gente é o caçador, beleza? Vamos lá, rapaziada, vamos ver o que a gente consegue Tipo, aparentemente, não caiu ninguém aqui, pelo menos... Tem muita gente? Ah, não, caiu sim, caramba! É, aqui não caiu muita gente, não Mais pra frente tem Aqui onde a gente tá, exatamente aqui, não tem, não Deixa eu cair aqui, ô, 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 biel, sai da minha casa, ô, biel, sai da minha casa Para com isso, toda hora, mano, toda hora O biel vem na minha casa, ele vê onde eu tô vindo Aham, se faz de bobo Tô chegando Eu espero, Rafael, que tenha sido alguma coisa interessante, tá? Porque senão eu vou ficar muito chateado, cara Calma, calma Tô chegando aí, tô chegando aí Que? Que? Que que é isso? Mentira Mano, que é isso, velho? Caramba, que bizarro O homem moita Mano, é o homem moita Isso é tipo uma skin? Que tu coloca? Cara, que da hora, velho Na boa, eu não sabia que tinha isso, não Ô, pera aí Tem um baúzão raro aqui perto, rapaziada Aqui nessa porta, hein Cadê? Não, tô vendo baú aqui, mano Aqui, atrás dessa parede aqui É, por enquanto tranquilo também Não tô ouvindo nada Pera aí, pera aí Pera aí, tem que ser esperto Tem que ser esperto Algo me diz que o baú tá aqui em cima Vamos, baú Ah, maravilha, tá aqui mesmo Agora a gente vem aqui, ó F3 e constrói uma ponte Maravilha Maravilha, chega o baúzão Aqui, aqui atrás dessa casa Aonde, onde, um biel? Onde, um biel? Calma aí Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Espera, um biel, espera Não vai morrer, pelo amor de Deus Tá ali em cima, acabei de ver ele Tô chegando, tô chegando, tô chegando Bora junto, vamos pegar esse cara Aqui, essa daqui Que casa, um biel? Essa daqui, essa daqui Lá onde? Ele acabou de subir, ó Aqui? Quebrar essas coisas Mentira Calma, calma, calma Tá aqui Achei, achei, achei Tá aqui na casa, tá aqui na casa, ó Matei, 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 matei Não morreu, mano Valeu aí, velho Valeu aí, velho Ele não caiu direto Não caiu direto Não, um biel tem um olho de águia Eu tô escutando barulho de baú aqui em cima E eu não resisto ao barulho de baú Oh, tem gente aqui, um biel Sou eu, não? Será? Tu tá fazendo barulho aí? Tem um baú aqui embaixo Para, um biel Para de fazer barulho, mano Cadê o baú? Não, eu também tô escutando Tô ouvindo barulho de baú Eu quero esse baú Eu também Tá eu e um biel caçando mesmo baú Muito bom Não, a gente vai encontrar esse baú Não, a gente vai encontrar, pelo amor de Deus Eu vou achar esse baú Tá aqui, tá aqui, tá aqui, um biel Esquece, esquece, esquece Nossa, tá bugado Não, já pegaram o baú Acho que tá bugado Tá com som ainda, né? Tá com som, mas já pegaram Ah, enfim A não ser que tenha outro Achou? Não, 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 não Perdeu o baú Cadê? Perdeu o baú Nossa, um biel Tá muito tanso, mano Ah, eu não sabia Um biel quebrou o baú, velho Parabéns, um biel Ô, Rafa, tu tá camuflado nessas moitinhas aqui, tá vendo? Que, mano Que da hora, mano Que da hora Ô, galera, bora pra lá Bora pra Muvuca Tá safe, pelo menos, né? Na verdade, acho que essa cidade é mó grande, cara Bora pra explorar a cidade Porque a gente não juntou ainda Tô com inveja dessa moitinha do Rafa, velho Não, muito da hora a moitinha, mano Muito da hora Beleza, vamos adentrar as casas aqui da cidade? Porque, tipo, fechou bem na gente Ou seja, a vantagem é nossa Vou ficar olhando aqui pra achar alguém Vai, vai Beleza Beleza Ó, tô pegando nos medkits Mas, infelizmente, até agora eu não encontrei nenhuma arma rara no jogo Algumas partidas atrás eu consegui encontrar uma sniper lendária, velho Eu não sei o quão difícil encontrar isso, mas, tipo, eu achei, tá? E fiquei muito despeito Pera aí, deixa eu pegar a munição aqui Quebra Moitinha do Rafa pra mim também Ô, 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 Rafa Negociei com o Bial essa moita aí, mano É, ô Eu tenho, eu tenho poção Eu tenho certeza que o Bial daria muita coisa em trocar essa moita Só é essa aí, pô Pera aí, deixa eu botar aqui a coisinha pro lado É uma poção de escudo pequena Pra que que serve? Pra colocar um escudo em cima de ti Daí, tipo, um colete no UPA BC, tá ligado? E aí, não tô encontrando ninguém É, só tomar ela, só tomar ela Então, é que a gente tá exatamente na safe Cara, tem 55 pessoas vivas Beleza, tem muito cara vivo Eu tô achando que a gente já viu a cidade inteira Eu acho que aquela casa é a última da nossa Honda Cara, eu nunca destruí um carro tão fácil na minha vida Foi em questão de 5 segundos Quem que lembra daquela fase do Street Fighter Que você tinha destruído o carro? Ninguém lembra, mentira Lembra? Qual? No Street Fighter tinha um negócio que você tinha que quebrar o carro É que, tipo, eu nunca fui jogador de Street Fighter Eu sempre fui mais de combate Ninguém lembra Tipo, eu acredito, cara, que tem um baú aqui em cima Pelo amor de Deus, colabora Pera aí, pera aí, pera aí Ah, moleque Achei o baúzão Aqui em cima, aqui em cima Ô, Biel, para de frescura, sai daqui Se tu pegar esse baú, Biel, eu te mato Já tô avisando Cadê o baú? Achei munição Deve ter quebrado Não, não calei, não quebrei, mano Ô, eu tô achando que eu quebrei o baú, mano O baú tá aqui, ó Não Aonde? Tá por aqui, velho Achei Maravilha Achei, malandro Tem o que aí? Aê, boa Tinha escudo, tinha escudão Tinha escudão, beleza Pô, esse escudo eu não tenho Não, eu tô muito cego, velho Como assim eu não vi o baú? Beleza, então, tá? Pelo menos agora tem o escudinho Pô, escudinho Caramba E o jogo está a nosso favor Ô, louco, outra poção de escudo, galera Quem quer? Vai morrendo Quem quer atirar numa moita, mano? Só se o cara for retardado de atirar numa moita Vai ser ultra retardado Ai, caramba Não, eu quero que é vencer mesmo, mano Essa moita é muito da hora, velho Tipo, eu tenho certeza que se fosse um biel Tipo, se um biel tivesse avistado alguém de moita Ele nunca iria ver, tá ligado? Não, o cara vai ver uma moita se mexendo Ele vai achar que tá com lag, entendeu? Que o PC dele vai colocar Ele vai falar Deu? Ou então ele vai contar pros amigos dele Ele vai falar Pô, tem uma moita aqui se mexer Não sei o que Eu vou fazer vídeo, tá ligado? Encontrei um bug É, não Caramba, mano Quem quer escudo? Aqui tem escudo, hein? Quem quer escudo? Sobrando? Sobrando, sobrando Quem pegar, pegou Aqui, um biel Vem cá, um biel Vem, um biel Olha isso, madeira Pega o escudo aqui, um biel Poção de escudo? Mas tem que usar? Da hora É, só tomar Galera, o safe não tá na gente Bora correr, bora correr, bora correr É lá pra baixo É pra sempre Não, é tipo um colete, um biel Dura, tá ligado? Uma hora acaba Ô, galera, lá, galera Tão fazendo uma base gigantesca Lá no S, lá no S Muito longe, mano Nossa, os caras tão lá em cima do morro Lá em cima do morro Galera, esse vai ser o combate do ano Vem logo, ô Rafa Vem pro 195, Rafael Vamos jogar uma bolinha aqui Pera aí, pô Olha Os caras tão em cima do morro Os caras tão em cima do morro Vem, um biel Para de graça, velho É papo sério, mano Um biel só faz graça, mano Tô levando a bolinha aqui, ó Um biel, para com isso, mano Vamos jogar, velho Os caras tão aqui na nossa frente, mano Tô chegando, mano Ô, se eu morrer, ó Se eu morrer, tu tá ferrado, um biel Não, o Rafael tá ajudando O Bruno é um biel, mano Que pê de graça É que esse porra aqui não dá pra subir, velho Calma aí Como não? Aí, tô chegando Calma aí Tô do seu lado, tô do seu lado Eu deixei a bola pra trás Eu deixei o futebol pra trás Ô, louco Só pra te ajudar, pô Calma aí, eu tô fazendo minha escada aqui, galera Eu não sei se essa escada vai servir pra alguma coisa Eu tô vendo cara Eu tô vendo cara Beleza, beleza, beleza Funcionou O cara tá aqui, o cara tá aqui subindo a rampa Tem dois Aonde, Rafael? Tem dois O cara não consegue um deles Eles conseguem, né Só que eles não esperam que esteja alguém aqui Sai em cima, sai em cima Que isso? Que isso? Que isso? Matei, matei um Ajuda aqui, tem outro aqui, tem outro aqui Mais outro aqui Tô chegando Tô chegando Vem um biel, vem um biel Aqui, vai rush nele um biel Rush nele um biel Vai mata ele um biel Boa, me revive, me revive, me revive Me revive, me revive O cara usou uma granada de dança, velho Pode um biel, sai um biel Lá em cima, lá em cima, lá em cima Me revive, me revive, calma Calma, calma Rafa, dá cover, dá cover Me revive primeiro Lá em cima, tá rushando Ô Rafa, vem pra cá, Rafa Meu amigo, Rafa A gente confiou em ti, Rafa Não ferrou nada, Rafa Mata ele, Rafa Tá sem vida, Rafa Não, mano O cara usou uma poção de dança O que que é essa poção de dança? Que ridículo A gente foi em oitavo, tá bom, tá bom Caramba Então, galera Quem quiser baixar o jogo O link tá na descrição, tá bom Velho, o que que foi essa poção de dança, mano? Foi ridículo Eu fui matar o cara Eu comecei a dançar do nada Tá ligado? Não teve o menor sentido Foi muito ridículo Tá bom Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like aqui embaixo E pra galera que quiser baixar o jogo O link tá na descrição, beleza? Fui!